César Guimarães é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, integrante do corpo permanente do programa de pós-graduação em comunicação da Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e colaborador da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. César tem experiência na área de comunicação, com ênfase em teorias da imagem, atuando principalmente nos temas Cinema Moderno, Ficção e Documentário e Experiência Estética. É editor da revista Devires, Cinema e Humanidades e coordenador do grupo de pesquisa Poéticas da Experiência. Além disso, o professor foi coordenador-geral do Festival de Inverno da UFMG de 2012 e 2014, com o projeto de extensão O Bem Comum, e coordenador do projeto de extensão Formação Transversal em Saberes Tradicionais. César Guimarães estará presente no colóquio do documentário Direitos Humanos e Cidadania. César Guimarães estará presente no colóquio do projeto de extensão